Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Tudo bem com vocês? Mais um dia, hein? O nosso tema agora é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, São Pedro Para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou ainda está tendo Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santo Antônio Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga Alguém novo na sua vida Dê uma pausa no seu vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Se essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza a pessoa aí por favor Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua energia, veja um outro motinho Ou marque uma consulta com a sua única e exclusiva energia Tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente Coloque os seus nomes nos comentários Coloque o nome das pessoas que você gosta Faça as suas afirmações Para que a Nossa Senhora Aparecida abençoe os seus caminhos Quem tem fé A fé move montanhas Se você acredita na Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários E vem para o canal da Coruza O canal Enigma do Oriente Vamos ver como está a cabeça da pessoa que você gosta Em relação a você hoje Lembrando que essa opção são para pessoas que já tiveram Relacionamento Ou ainda estão tendo Relacionamentos com essa pessoa Ok? Dito isso Vamos que vamos para a nossa tiragem de hoje Opção 1 Nossa Senhora Aparecida é para você que fez a sua escolha Vamos lá Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que ela sente amor por você Ela quer ter alegria Ela quer ter alegrias ao seu lado Ela quer te reencontrar Exatamente isso Para quem está separado Essa pessoa deseja ter um reencontro com você Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa Que marcou a vida dela E que ela tem amor ainda por você Longe de você Essa pessoa não se encontra por um bom momento Não se encontra passando por um bom momento É uma pessoa que ela está brigando muito aonde ela estiver Está triste E ela nutre o sentimento total de arrependimento Por não estar com você A vida dela está estagnada E essa estagnação faz essa pessoa Sentir ainda mais amor por você Por quê? Quando estava com você A vida dela tinha outro rumo Outro sentido Essa pessoa descobriu que ela tem realmente Um amor muito grande por você Ela fica recordando a relação de vocês E ela sim Quer ter novamente uma oportunidade com você Ela vibra isso Essa pessoa tem a pretensão de regressar para os seus caminhos Com um sentimento de amizade Que aos poucos ela vai tentar sim Reconquistar você Existe aqui uma energia de muito desejo Existe aqui uma energia Onde essa pessoa está tomando coragem Para tomar essa iniciativa De tomar uma decisão Para ter de novo uma relação sólida com você Existe aqui muito desejo Muita atração física Essa pessoa para muitos está sumida já há um tempo Porém ela vai surgir do nada Vai te mandar mensagem do nada Movida por impulso Ela vai fazer isso porque é uma pessoa que tem sim Sentimentos por você Para muitos pode ser uma pessoa mais jovem Na idade ou até mesmo no pensamento Mas o importante é que essa pessoa vai querer renovar as coisas entre vocês Eu vejo notícias chegando para você Em relação a essa pessoa Ela vai te mandar algum tipo de notícia Essa pessoa pode ter sim uma outra pessoa Porém ela só pensa em você Só quer saber de você É uma pessoa que realmente você Vibra Ela está vibrando por você Uma energia de amor Essa pessoa tem sentimentos por você Gosta de você E vejo ela realmente querendo sim Estar com você novamente Essa pessoa tem sentimentos Não são poucos sentimentos dessa pessoa por você Essa pessoa vibra um sentimento forte E vejo movida por esse sentimento que ela tem Que ela vai tomar esse tipo de decisão A pessoa gosta de você e vai lutar por você E não vai demorar para essa pessoa lutar por você Essa pessoa está emanando Uma resolução da vida dela Para poder regressar para os seus caminhos Existe aquela energia de muito desejo Essa pessoa tem outras opções Mas o amor por você é mais forte Por isso que ela vai querer regressar para os seus caminhos Vai querer Não estou falando que vai regressar É o que passa na cabeça dela Ela deseja ter uma conversa com você Para botar os pingos nos is Essa pessoa quer sim te procurar E vai te procurar Isso eu posso garantir Para poder ter uma conversa franca com você Aí o próximo passo Vocês que vão decidir Para quem está no relacionamento com essa pessoa Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa te ama muito Você representa a família para essa pessoa Você representa tudo Mas tem alguns momentos que a pessoa não gosta De certas manias que você tem Por isso que às vezes ela precisa dar um tempo para ela mesma E você acha que tudo esfriou Mas não esfriou O amor de vocês é um amor muito forte É um amor que vai realmente aumentar cada vez mais Essa pessoa tem muito desejo por você Só que tem determinados momentos que essa pessoa precisa tirar um tempo para ela Aonde está vendo as brigas Por quê? Quando essa pessoa resolve tirar esse tempo Você acha que essa pessoa pode estar te traindo E não é traição nenhuma Simplesmente é um tempo que essa pessoa tira para ela Existe muito desejo Essa pessoa vai sempre brigar por você Porque essa pessoa tem amor por você Essa pessoa acredita nos seus sentimentos Ela está passando por algum tipo de problema Que ela não quer te envolver Para não ocupar a sua mente Mas você não entende isso Você acha que tudo tem a ver Com traição, com engano, com outra pessoa E não é isso Essa pessoa tem sim outras opções Mas ela só pensa em você Não te trai e não te traiu ainda Pelo menos até hoje com essa energia E ela vai se chamar para uma conversa ampla Para vocês melhorarem ainda mais o relacionamento de vocês Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Viva a Nossa Senhora Aparecida Você que ama a Nossa Senhora Deixe nos comentários O seu nome O nome da sua família O nome das pessoas que você gosta Coloque os seus propósitos, gente Faça suas afirmações positivas Para que a energia do universo Traga para você com mais rapidez Tudo aquilo que é seu Tudo aquilo que você deseja por merecimento Tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma tiragem particular O tempo que você escreve aí nos comentários Ai, mas não aconteceu É, faça uma tiragem com a sua energia Nem todas as tiragens vai servir para todo mundo É impossível Então abra sua mente Lembrando a vocês também Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero agradecer também a todo mundo Que tem deixado os seus comentários Pessoal de Pernambuco Pessoal de Recife Pessoal de Manaus Amazonas Belém do Pará Goiás Salvador Bahia, né? Pessoal de São Paulo Participando muito Pessoal de São Paulo Gratidão total a vocês E o pessoal da minha cidade maravilhosa Rio de Janeiro São Roçal Alcântara Maricá Volta Redonda Campos Cabo Frio Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente E várias outras cidades Nesse Brasilzão querido Vamos para a opção número 2 A opção de São Pedro Viva São Pedro, pessoal Opa, tá caindo Vamos ver aqui a opção número 2 A opção de São Pedro Mentaliza aí Vamos descobrir Se essa pessoa Como essa pessoa Como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Lembrando que a número 2 Também são para pessoas Que já tiveram Relacionamento com esse ser humano Viva São Pedro Coloque o seu nome aí No sexto de orações Para São Pedro Como está a cabeça dessa pessoa aqui Em relação a você Mentaliza essa pessoa, por favor Canal Enigma do Oriente Igor Silva falando Como está a cabeça dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Lembrando que são para pessoas Que já tiveram relacionamento Ou ainda não tiveram Para você que escolheu a opção 2 Como está a cabeça dessa pessoa aqui Em relação a você No dia de hoje Pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa Entenda bem o que eu vou falar para vocês Essa pessoa É uma pessoa Que ela acredita muito ainda Tá Na possibilidade De vocês terem um relacionamento É uma pessoa que ela não vai desistir Entenda bem Entenda o que eu estou falando Essa pessoa não vai desistir de você Essa pessoa ela vai se movimentar Acreditando nos sentimentos Tá Essa pessoa Ela fica olhando para o passado Ela lembra muito de você E não tira você E não tira você da mente dela A pessoa acredita muito Que está no caminho certo De ter uma reconciliação com você Vai demorar um pouquinho? Vai demorar mais um pouquinho só Mas vai chegar o momento De você escolherem Essa reconciliação A pessoa vai trabalhar duro Vai se dedicar Para poder estar com você novamente Eu vejo que ela vai lutar Pelo objetivo dela Qual o objetivo dela? Ter uma reconciliação com você Uma nova oportunidade Você representa para essa pessoa hoje O desejo realizado Essa pessoa quer uma relação sólida com você Novamente E isso se manifesta cada vez mais dentro dela Ela quer um relacionamento sério com você Vejo ela lutando por você novamente Acreditando muito na possibilidade De ter você ao lado dela Vejo que muitos 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 de vocês aqui Desculpa pessoal Muitos de vocês aqui estão sofrendo Longe dessa pessoa Assim como ela também está sofrendo longe de você Essa pessoa vai fazer uma escolha Vai escolher uma direção E a direção que ela vai escolher É a sua direção Por isso eu vejo essa pessoa se movimentando Evoluindo Numa situação Muito, muito rápido Para poder estar com você Essa pessoa já sabe Que é você que ela quer Só que ela vai encontrar um meio De chegar até você Um meio de ter triunfo Hoje Essa pessoa vibra uma energia De voltar para os seus caminhos Sem saber realmente Qual será a sua reação Em relação a isso Mas ela vai tentar sim Voltar para os seus caminhos Isso eu posso te garantir É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com uma energia de estabilidade Uma energia de reconciliação Ela vibra a mão por você E ela vai sim Esperar uma oportunidade Para te demonstrar Que realmente O desejo dela É bastante Sólido E é bastante sério Essa pessoa quer ter você Mais uma vez Eu falo para você É uma pessoa Que ela entende ainda Que ela vai utilizar Todo tipo de ajuda Que for necessário Para poder estar com você Seja ajuda espiritual Seja ajuda de amigos Porque é uma pessoa Que ela gosta de você Ela tem amor por você Tem muito desejo E muita vontade De estar com você novamente Muito amor Uma pessoa que vejo até Ela pedindo ajuda espiritual Ela vejo até ela fazendo orações Rezas para poder estar com você novamente Tem muito sentimento aqui pessoal Essa pessoa pensa demais em você Por isso que você também Não consegue se desligar De essa pessoa A medida que ela pensa em você Ela aprende os seus pensamentos E com isso Vocês ficam ligados Um ao outro 24 horas Essa pessoa pensa demais em você Para quem está juntos Essa pessoa te ama Essa pessoa Quer trazer uma solidez ainda maior Para a relação de vocês Essa pessoa quer viver a vida Ao seu lado Sem se preocupar com nada Sem caraminholas Parece que poucas pessoas Algumas pessoas aqui Já pensaram até Em se separar dessa pessoa Mas o caminho é você ir juntos Essa pessoa se acertando com você Isso é para quem está junto Mas está passando por maus momentos Pensando em se separar Aqui diz Que vocês não vão se separar Vocês vão ficar cada vez mais sólidos Da relação de vocês Porque existe amor E essa pessoa aprendeu com o erro Que ela teve aí com você Canal Enigma do Oriente Tá pessoal É o canal da coruja Gostaram? Para quem escolheu a opção 2 São Pedro Deixe nos comentários aí O que você achou dessa tiragem Coloque o seu nome No cesto de orações Para São Pedro Coloque os seus propósitos Coloque os seus objetivos Para que cheguem até você Mais rápido Tá bom? Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho É especialidade na área amorosa Jogamos buzio, tarô e também baralho cigano Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Vamos para a opção número 3 A poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima Tá pessoal? Você vai mentalizar Nossa Senhora de Fátima E vamos juntos descobrir Através das nossas cartas Como está a cabeça dessa pessoa Hoje em relação a você Lembrando que a opção 3 São para pessoas que nunca tiveram nada São para pessoas que estão se conhecendo agora Ou já conhecem Mas nunca tiveram nada Tá bom? Viva a Nossa Senhora de Fátima Mentaliza essa pessoa aí Vamos descobrir como está A cabeça dessa pessoa hoje Agora em relação a você Deixe no comentário Seus nomes Para Nossa Senhora de Fátima te abençoar Coloque os seus propósitos Suas afirmações E vamos que vamos pessoal Canal Enigma do Oriente O canal totalmente diferente Né pessoal? Vamos que vamos Compartilhe esse vídeo com as suas amigas Com seus amigos Coloque nos grupos de Whatsapp À medida que o canal cresce Quem ganha são vocês Ganham mais conteúdos Ganham mais informações Logo logo vou trazer mais simpatias para o canal Muita gente fazendo a simpatia do Salgrosso aí E conseguindo seus objetivos Gratidão Viva a Nossa Senhora de Fátima Para você que escolheu a opção 3 Nunca teve nada com essa pessoa Como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você A cabeça dessa pessoa Está querendo que ela floresça O que ela está sentindo por você O que é florescer? Demostrar, vivenciar Sucesso vai vir para vocês Estabilidade Vai vir aqui Uma relação para você Essa pessoa Essa pessoa está sim Gostando de você É uma pessoa que Ela entende que o momento é favorável Para seguir esse caminho com você Alcançar os objetivos De ter felicidade e êxito Essa pessoa confia em você E vejo ela por essa confiança Por a felicidade que você traz a ela Ela realmente Se permitindo vivenciar uma história com você Se permitindo um compromisso com você É uma pessoa que eu vejo Que essa pessoa vai trazer para você Uma estabilidade muito grande E uma harmonia que você nunca teve Eu vejo bons momentos entre você e essa pessoa Para muitos aqui vocês sim Virando um casal Boa notícia chegando Você e essa pessoa Existe muitos sentimentos já envolvidos entre vocês E essa pessoa sabe disso Já existe até uma energia de apego Para falar a verdade Desejo, apego Essa pessoa sente muita vontade De te procurar Muito apetite sexual Você está no pensamento dessa pessoa Essa pessoa Já tem até ciúmes de você E tem muita paixão E quer te dar E quer ter muito prazer por você Uma pessoa que vocês Quando não estão perto Ela sente aquela saudade gostosa Ela sente aquela harmonia Que você traz para ela Você traz paz para essa pessoa Essa pessoa Eu vejo ela querendo Ter uma conversa com você Tomando uma atitude Para te propor alguma coisa Para muitos aqui Essa pessoa vai te propor Um relacionamento Falei isso mesmo Vou repetir Você não ouviu, né? Relacionamento Essa pessoa vai te propor Um relacionamento Exatamente isso Aí, não falei que você ia desencalhar? Essa pessoa vai renovar a sua vida Você vai deixar o passado para trás E vai iniciar um novo ciclo Ao lado dessa pessoa aqui Sim, não é mentira Essa pessoa tem sentimentos por você E vejo sim você Desfrutando Desse sentimento Com essa pessoa Vejo vocês realmente Tendo uma Transição Você saindo do negativo E vindo para o positivo Chegou o momento De você crescer na sua vida Chegou o momento De você ter felicidade Chegou o momento De você superar Todas aquelas barreiras Que passaram Tá bom? Se a pessoa te acha Uma pessoa especial Ao invés de possibilidade De você ter Uma gravidez Futuramente Com essa pessoa Ter essa energia De você formar Uma família Com essa pessoa Para quem pode ter filhos É lógico Mas independente disso É que você E essa pessoa Vão vivenciar Muito amor Muito amor No caminho de vocês E vai ser um amor Que vai fazer um bem Para você Tudo que você mais quis Você vai ter Ao lado dessa pessoa Para a maioria das energias Lembrando Coloque o seu nome Para a sexta das orações Da Nossa Senhora de Fátima Coloque o nome Das pessoas que você quer bem Coloque as suas afirmações Quero mandar alô Para o Portugal Todo mundo de Portugal Participando do canal E é isso gente Se não combinou Com a sua energia Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp 2199-703-7548 Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Gratidão E mais um pouco De gratidão Vem para o canal Enigma do Oriente Viva Santo Antônio A opção número 4 Para você que nunca Teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui agora A opção número 4 Com Santo Antônio Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Mentaliza essa pessoa Lembrando que a número 4 Também são para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Tá gente É uma amizade nova Uma amizade antiga Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Traz energia Dessa pessoa Para cá Pensa nela Pensa nessa pessoa Pensa Para você que escolheu A opção número 4 Do nosso querido Santo Antônio Como está A cabeça dessa pessoa Hoje Em relação a você Bom Essa pessoa hoje Presta atenção Ela está estagnada Está parada Correto Por pouco tempo Porque está sendo Tudo muito novo Então essa pessoa Está um pouco assustada Mas hoje Essa pessoa Já tem sentimento Por você Se a pessoa Te acha uma pessoa Atenciosa Atenciosa Dedicada Ou dedicado Se a pessoa Entende que você Vai ser um novo amor Na vida dela E o que ela sente Você na verdade Você acha uma pessoa Fantástica E vejo vocês Tendo um crescimento Juntos Maravilhoso Eu vejo uma evolução Entre vocês Gente Vocês É uma combinação Perfeita Vocês Deixar ninguém Deixar ninguém Deixar ninguém se meter Ninguém Estragar esse momento De vocês Cuidado com os olhos Grandes Cuidado com as pessoas Que ficam aí Tentando te dar Conselhos errados Essa pessoa Veio para te libertar Desses sanguessugas E para você Aproveitar essa oportunidade Uma oportunidade Onde você vai largar Vai abandonar Aquele passado Que você tinha Em vez de você Se afastando De muita gente Vivenciando esse amor Você se tornando Uma nova pessoa Ao lado dessa pessoa Você vivendo um agora Sem pensar em mais nada E com isso Você conseguindo Os benefícios Que você tanto queria Para a sua vida Ou uma pessoa Que te amasse Que te valorizasse E que te mostrasse O caminho Por quê? A maioria das pessoas Que escolheram esse montinho São pessoas Que necessitam De ter alguém ao lado Para que as coisas Possam realmente acontecer Por quê? A sua energia É a energia de Completude Você precisa de alguém Para você crescer junto Não que você não possa crescer Sozinha ou sozinho Mas quando você está Com o coração Preenchido Tudo fica mais fácil Essa pessoa É uma pessoa Que vai trazer sim Uma estabilidade Vai trazer boas notícias Para você Na cabeça dela Está passando a vontade De estar com você Hoje, amanhã e sempre Ela está com mais compreensão Das coisas E entende que você É uma pessoa Que veio para somar Na vida dela Essa pessoa Tem a compreensão Que o relacionamento De vocês Parece que é de outras vidas E realmente é Por isso essa pessoa Vai se decidir É uma pessoa lógica É uma pessoa verdadeira Honesta E ela vai equilibrar A situação Para poder realmente Te propor Um elo Aonde vai trazer Para você Uma felicidade Que você tanto esperava Essa pessoa Está apaixonada Por você Tem desejo Tem amor Tem confiança Tem honestidade E essa pessoa Vem na sua vida Para trazer Transformações Então Nada melhor Do que na opção De Santo Antônio Sai uma tiragem Então completa Dessa Então eu falo Para você Coloque aí A sua gratidão Nos comentários Para Santo Antônio Abençoar você Abra A sua mente Para esse momento Vivencie A sua vida De uma forma Única Não deixe ninguém Tomar decisões Por você Tá bom Que Santo Antônio Abençoe a sua vida Abençoe a vida Dos seus familiares Nas pessoas Que você gosta Coloque nos comentários O que você achou Dessa tiragem Peça a Santo Antônio O que você quiser Peça com fé Que Santo Antônio Te atende Gratidão